Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar um novo estudo falando sobre a origem da alma. Nesse estudo de hoje nós vamos discutir as seis teorias que tratam acerca da origem da alma. Mas antes de nós prosseguirmos no nosso estudo e na nossa análise, eu quero apresentar para vocês algumas obras importantes. Vou apresentar alguns livros, os demais vão estar aqui na descrição do nosso vídeo. Você acesse na descrição e veja a bibliografia, acesse os nossos vídeos no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com várias pessoas. Vamos em primeiro momento observar algumas obras importantes que discutem sobre este assunto. Como recomendação, eu quero deixar para vocês aqui, vejam só, esta teologia sistemática da CPAD. Você tem aqui o Stanley Horton. Stanley Horton vai discutir algumas teorias sobre a origem da alma. É uma obra importante para você que vai estudar esse assunto dentro da antropologia bíblica. E esta obra é de fundamental importância. Você vai ter aí um ponto de vista da unidade psicossomática. Vamos apresentar esta obra que eu acho de relevância para que você possa desenvolver o seu conhecimento da antropologia. São dois volumes da teologia sistemática do Norma Geisler. Norma Geisler é um grande escritor. Você tem aqui os dois volumes de Norma Geisler, teologia sistemática. No volume 2, você vai ter a antropologia. Bem no início, você vai ter aqui um vasto comentário sobre antropologia. E Geisler vai discutir as diversas teorias acerca da origem da alma. Não discute todas, mas ele discute a maioria delas. E ele vai traçar um roteiro histórico muito importante. Então, leia a partir da página 19, você vai ter muita informação. E o Norma Geisler, uma obra publicada pela CPAD, vai discutir a visão da antropologia bíblica e, especificamente, a origem da alma dentro de uma perspectiva da unidade psicossomática. Duas obras importantes, como eu disse, deixei para vocês aí. E as demais estão na nossa descrição. Além disso, nós temos aqui o meu livro lançado pela editora Reflexão, A Origem da Alma. Nós vamos discutir as seis teorias. E vamos, evidentemente, mostrar a partir de um contexto bíblico, histórico e a partir de uma prática do texto bíblico. Então, nós temos aquele contexto histórico, filosófico e bíblico para mostrar estas teorias e mostrar qual delas faz mais sentido no texto bíblico. Esta obra está embasada em uma grande referência bibliográfica e você vai ter uma vasta bibliografia aqui no nosso canal e na nossa aula de hoje. Bem, vamos iniciar falando sobre as seis teorias. Você seria capaz de identificar quais são as teorias que se referem à origem da alma? Você poderia distingui-las e poderia conferi-las na Bíblia Sagrada e saber qual delas está mais próximo do texto bíblico? É sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá. A primeira teoria é conhecida como emanacionismo. O emanacionismo é proposto por Ludwig Ott. Nesta teoria, ele compreende que as almas são provenientes do Espírito Universal e que não diferem dele em natureza. Esta teoria confusa parece, dos um ponto de vista panteísta, em que tudo é Deus e Deus é tudo. É uma teoria confusa. É uma teoria que não explica como se deu ou como se dá a origem da alma humana. A segunda teoria que nós queremos falar é a teoria da fulguração proposta por Leibniz. Ele diz que Deus não criou a alma do ser humano a partir do nada, mas ela procede de fulguração, de fagulhas que saem do próprio Deus. Esta teoria, semelhante à anterior, ela não nos esclarece como se dá ou como se deu a origem da alma humana. Ela não compreende que Deus criara o ser humano a partir do pó da terra, o formara e soprou sobre ele o fulgo da vida e ele se tornou um ser vivente. Bem, essas duas teorias modernas, elas não têm respaldo bíblico. Passamos agora a uma terceira teoria, conhecida como a pré-existência eterna ou pré-existência incriada ou ainda eternidade da alma. Esta terceira teoria, ela foi desenvolvida a partir de Platão no quinto século antes de Cristo. A alma do ser humano na visão de Platão, de Filho e de outros mais, é que ela não é criada, mas ela é eterna. E ela, entrando em um estado de transgressão, posteriormente na eternidade, ela se torna culpada do seu pecado. E por isso, há uma necessidade na visão filosófica de que esta mesma alma venha ao mundo através de um corpo físico, vivam a vida e alcance a libertação da prisão, que na visão filosófica é o corpo. Bem, o problema da interpretação da eternidade da alma é que ela não tem respaldo nas Escrituras. Observem que Deus criara o homem, Gênesis 2 e 7. Deus criou ele do pó da terra, soprou nas suas narinas e o ser humano passou a ser um ser vivente. Ou seja, ele se tornou um ser vivente. Posteriormente, já no contexto da história da Igreja, nós vamos ver no primeiro para o segundo século, sendo desenvolvida uma quarta teoria. Esta quarta teoria é chamada de pré-existência criada. Ela foi defendida por Justino Martre, foi defendida também por Origenes e outros da história da Igreja do segundo século, na Patrística. Eles defenderam que a alma não é eterna, mas ela fora criada. Ela fora criada por Deus e esta mesma alma criada por Deus ela nasce neste mundo em um corpo físico. E aí nós temos uma visão um pouco distorcida porque nós não temos nas Escrituras nenhuma referência de que essas almas são criadas na eternidade e elas não são eternas, mas são criadas e por isso nascem ou vêm a este mundo para passar pela experiência da vida. Nós não temos este referencial no texto bíblico. Portanto, esta teoria não resiste à análise. Bem, vamos falar agora sobre o criacionismo. O criacionismo compreende que Deus cria cada alma de forma individualmente, que essas almas são colocadas no embrião, colocada naquele pequeno embrião que está no ventre da mãe. O problema com a teoria criacionista é que ela abre algumas brechas na interpretação bíblica. Por exemplo, quando a alma é colocada no embrião? Bem, nós sabemos que existe o gameta masculino e o gameta feminino. Quando eles se encontram e formam o embrião, havendo a fecundação e a fertilização, surge a nova vida. A alma seria colocada no momento da fertilização? A alma seria colocada no décimo quarto dia, quando este pequeno embrião está fixado na parede do útero materno? E a partir do décimo quarto dia surge uma outra questão. Se essa alma é colocada somente no décimo quarto dia, como se explica desde o primeiro dia até o décimo quarto dia a questão do aborto? Qual seria a resposta correta para os criacionistas? Outra questão. No décimo quarto dia, nós sabemos que é o período em que o embrião pode se dividir em gêmeos ou trigêmeos, ou até mais. Se este embrião se divide no décimo quarto dia, e a partir daí ele não pode se dividir mais, naquele momento da divisão celular, e que surgem outras vidas, como ficaria se a alma fosse colocada no primeiro dia, no momento da fertilização? A alma se dividiria em duas, assim como o corpo, ou em três trigêmeos? Ou Deus daria a alma no primeiro dia e no décimo quarto dia? Esta divisão das células formando gêmeos ou trigêmeos receberiam novas almas colocadas por Deus? Veja que a interpretação criacionista é um pouco confusa, ela carece de uma explicação. E todas essas explicações nós vamos dar aqui neste livro, A Origem da Alma, bem como o doutor Norma Geisler, nesta obra da CPAD, vai falar claramente sobre isso e defender a interpretação de que esta teoria também não tem uma base sólida nas escrituras sagradas. Bom, passemos agora à última interpretação, que é o traducionismo. Vamos falar de forma rápida sobre o traducionismo. A visão traducionista, dentro de uma perspectiva nova, que é a unidade psicossomática, ela vê o ser humano como um todo. O ser humano é um todo físico e espiritual. Nós não podemos dividir o homem em parte, corpo, alma e espírito, corpo e alma. Não. Ela apresenta para nós o ser humano como uma unidade de personalidade humana. Nesta unidade física e espiritual, nós temos o corpo físico e nós temos o homem interior, que é a nossa parte espiritual, que alguns chamam de alma, e alma e espírito, ou somente espírito. O certo é que a escritura sagrada apresenta para nós o ser humano como um todo. E aí nós temos diversos textos que nós vamos estar explicando em outros vídeos nossos. A princípio, nós devemos compreender que a doutrina, ou a informação que o traducionismo, na unidade psicossomática, apresenta para nós é de que o ser humano é visto como um todo. Então, nós aprendemos que, na visão do traducionismo, ocorre, na geração deste embrião que está no ventre da mãe, a formação do ser humano no todo. A alma não é criada e colocada, inserida dentro do embrião, mas o ser humano é gerado no todo. A partir do momento que o cromossomo sexual de número 23 do pai é o XY, se une com o XX da mãe, 23º cromossomo, se fundem e formam o novo embrião, a partir daquele momento a vida está definida no todo. A escritura é bem clara quando diz que Deus formou o homem, soprou no seu nariz o alento de vida e o homem se tornou a alma vivente. Nós vamos estar falando sobre esses textos bíblicos em outras oportunidades. Vamos estar esclarecendo passagens bíblicas como o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Zacarias 12 e 1, 1 Tessalonicense 5 e 23, que são interpretados de forma equivocada. Mas vamos ficar por aqui e mostrar o ser humano como uma unidade psicossomática dentro desta perspectiva do traducionismo. Dentre todas as teorias, nós vamos observar que o traducionismo ele apresenta o ser humano como sendo gerado no todo, físico e espiritual. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti